Você sabia que o fogo também é usado na prevenção e no combate a incêndios florestais? A nossa reportagem acompanhou um procedimento desse tipo no Parque Nacional de Brasília, realizado por brigadistas do ICMBio. Realizada no fim do período de chuvas, a queima prescrita é a técnica de atear fogo de forma controlada em um terreno para impedir que o material vegetal acumulado no solo ao longo do tempo sirva como combustível para os incêndios na época de estiagem. É como uma prescrição médica, ela serve para curar alguns problemas e o problema principal são os incêndios florestais. Outra vantagem da queima prescrita em biomas como o Cerrado é que ela ajuda a preservar a biodiversidade, já que a vegetação dominante pode abafar outras espécies se não for removida. O fogo consome apenas a biomassa que está na superfície, sem prejudicar as plantas. Primeiro, os brigadistas direcionam pequenos focos de fogo no terreno com equipamentos chamados pinga-fogos, abastecidos com uma mistura de gasolina e óleo diesel. Depois, são usados abafadores e mochilas anti-incêndio. Por último, um caminhão-pipa percorre toda a área para eliminar algum foco que tenha ficado para trás. Essa equipe de brigadistas do ICMBio realiza a queima prescrita no Parque Nacional de Brasília desde 2015. O local já sofreu incêndios de grandes proporções. Em 2007, nós tivemos um incêndio aqui no Parque Nacional que queimou 16 mil hectares. Em 2010, nós tivemos um novo incêndio que queimou 11 mil hectares. Partindo daí, a gente começou a pensar numa nova tecnologia. É uma tecnologia já utilizada nos Estados Unidos, o Serviço Florestal Americano. E uma parceria com nós, o ICMBio e o IBAMA, a gente trouxe essa técnica para o Brasil. As vantagens, de fato, é uma prevenção, digamos que mais eficiente aos incêndios e vantagens também ecológicas. O fogo que a gente usa agora, ele não causa dano à vegetação.